Música Olá, eu sou o Daniel Godri Jr., sou palestrante e escritor. E hoje nós vamos falar do poder das crenças. Mais importante para o teu sucesso profissional e pessoal são as crenças do que o conhecimento. Exatamente isso. Crenças são mais importantes do que o conhecimento. Mas afinal o que são crenças? Crenças são o conhecimento que fazem sentido para você. É mais ou menos assim. Você pode aprender um monte de coisa, mas somente a informação que desce daqui para cá vira crença. As crenças são muito importantes. O conhecimento não transforma o ser humano, mas as crenças sim. Por isso a gente vê, por exemplo, um médico que fuma. Ele tem o conhecimento que o fumo faz mal, mas isso não é uma crença para ele. Por isso nós vemos pessoas que trabalham com ética que roubam. Elas sabem que a ética é importante, mas isso não é uma crença para elas. É a crença. São as crenças que influenciam o seu comportamento, o seu desempenho. Portanto, amigo, você tem que pensar nas suas crenças para você pensar na tua performance e como você vê o mundo. Eu posso, por exemplo, ter nascido com uma deficiência visual. Posso ser cego de nascença. Mas são as crenças que vão fazer essa cegueira realmente influenciar o meu desempenho. Cego de nascença e às vezes deficiente ou mendigo por crença. Existem pessoas que de nascença são cegas, mas que fizeram a diferença no mundo. Por exemplo, Steve Wonder, Braille e tantas outras pessoas, atrizes, atores, que tiveram essa deficiência, mas que não deixaram essa deficiência virar uma crença negativa. A crença, portanto, faz a diferença. O que você pensa sobre o mundo, o que você pensa sobre o seu negócio, o que você pensa sobre dinheiro, sobre sucesso, influenciam diretamente a tua performance. Portanto, o conhecimento que tem significado para você vira a crença. Então, cuidado com as suas crenças, porque elas podem mover você para frente ou podem fazer você retroceder. Uma crença perigosa é a crença a partir, uma crença sobre a riqueza, sobre o dinheiro ou sobre os ricos. Muita gente diz assim, ah, eu sou pobre, mas pelo menos sou feliz. Ah, eu sou pobre, mas pelo menos deito no travesseiro e durmo tranquilo. Ah, eu sou pobre, mas pelo menos sou honesto. O que essas pessoas estão dizendo? Elas estão dizendo indiretamente que todo rico é ladrão, que todo rico não dorme bem e que todo rico não tem paz interior. Uma crença negativa sobre a riqueza vai impedir o meu crescimento financeiro, por exemplo. É claro que existem, sim, pessoas ricas que são desonestas, pessoas ricas que não dormem à noite, mas isso não é um geral. Quando a gente pega um ponto e transforma em geral, a gente pode trazer para a nossa vida uma crença chamada limitante. E essa crença vai limitar o nosso sucesso. Portanto, amigo, se você quiser mudar a tua performance, você precisa mudar as suas crenças. Você precisa rever as suas crenças e entender que crenças estão por trás do seu comportamento. Você pode ter aprendido, por exemplo, que você não é tão bom quanto o seu irmão, quanto a sua irmã, que você nunca daria certo em tal área e isso passou a ser uma crença para você. E você começou a acreditar nesta crença que pode ou não coincidir com a realidade. Portanto, mude as suas crenças e você mudará os seus resultados. Até a próxima!